Vem, 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 ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Guida, hippie, hippie Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Viver no ô, ô Odele, caralho Odele, caralho Odele, caralho Odele, caralho Onde uma bavaria fosse no tanque até tava normal O geral tava rindo, todo mundo tava achando legal Mas sabe por que que agora eu vou te dar um pau? Agora acabou a barça porque eu sou profissional Cei é o profissional, o pior da profissão que eu já vi Deve ser porque você é o cuzão e eu vi que você não utiliza o QI E eu sei porque você falou do tanque, mas agora você não faz a poesia Eu não sou um tanque de guerra, mas sempre vivo uma guerra todo dia Viu uma guerra todo dia, só que sabe se estressa Tava ganhando toda, só que nesse dia você vai perder nessa Vi arrumar com o pintone, você sabe que aqui era enterro Só que a sua rima tá muito faca, sou faquinha, tá faltando tempero? Realmente tá faltando cheiro, não tá bom Mas o que é um tempero, sendo que o Caiole vem do caldeirão Pega a visão, então não tem um tempero Para falar porque eu tenho um dom Hoje você pra mim é um laranja, que tempero você é só um sazão Fábio do caldeirão, eu lembro até de conto de fada Por isso que na verdade mano, cê sabe que nego você se indaga Conto de fada, tem livro, cê sabe tem as poesia Só que hoje eu te mato dentro do caldeirão Com rima, sem puxaria Quem dera um favelado pudesse acreditar na fada do dente Ele tem que acreditar que pode matar quem tá de farda com bala no pente Pega a visão, cê acha que eu tô de brincadeira Eu não tava igual a semana passada Que você ganhou chutando, mas cê não tá lá na radeira Aí fusão, quem dera fada do dente acreditar se eu existisse Mas sabe por que que semana passada eu fui campeão e cê foi vice Quem dera ela existisse Meu Deus, aqui no intrigo Porque hoje eu vou te bater tanto Que se ela existisse cê ia ficar rico É, ela ia ficar rico Realmente eu podia tá sem dente Mas isso é porque eu fui mano pra guerra Isso é porque eu fui um transparente Mas tá suave fusão Cê é maldade, você que é sequela Depois que cê descobriu o segredo Mano, pra dinheiro cê pode ficar até banguela Ô, barulho pra batalha, família Não, 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 mais forte Barulho pra batalha É isso, mas não tem bater palmas Olha o tamanho dessa praça Cês tão conversando pra caralho, né? Conversa pra lá, ó Faz igual os quebrada Vai lá pro Baquira Liga uma caixa de som Dança um reggae É nós não, caralho É isso, não arrastando Por lá de quem começou Barulho pra cima do jovem Nicolás Diferentemente, Caiole 1 a 0, Nicolás e tudo que vai Boa! 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 Aí o irmão pra cima Que me tia de trio, família Isso é a batalha dos estudantes Nossa favela ama Eita caralho Eita a desgana Isso é a batalha dos estudantes Nossa favela Eita desgrava Isso é batalha do estudante Nossa favela é uma Eita caralho Eita desgrava Isso é batalha do estudante É a mais trava da cidade É só tapa de qualidade É só tapa de qualidade Bata ele caralho Bata ele caralho Bota ele caralho Bopo, bopo, bopo Ele falou de dente, de tanque Mas você não é cruel Você não é o dente do Johnny Mas posso garantir que hoje você vai pro céu Sabe por quê? Porque o Caio de rimando do jeito eu tô mais letal É tipo dente E dá bem que essa sua vai passar agora num canal Dente do Johnny Você sabe muito bem que a rima é bem-vinda Eu falei que se ela existisse Você ia ficar rico Se fosse o Johnny Mais rico ainda Mas sabe o porquê? Que eu vou além E eu tenho estrutura Na verdade você que é o Johnny Feio uma criança e já perde a postura Feio uma criança e já perde a postura Só por causa da criança Parece que desmerece dez anos de cultura Mas você vem falar isso pra mim Sem maldade você tá fora Sabe por que eu não sou o Johnny? Ele tem a cara pra dentro e eu papo pra fora Papo pra fora Por isso que tá desperdiçado Por isso que ninguém tá ouvindo Não tá contagiando aliado Você mandou um papo pra fora Você sabe que aqui é cuzão Você mandou um papo pra fora E ele tirou pra fora do caldeirão Realmente mas eu sei Que você não conseguiu entender Se a gente mano não manda de dentro pra fora Onde fora pode até matar você Pegou a visão? É por isso que minha rima Ela é sempre discreta É porque eu falo de dentro pra fora Senão não seria um poeta Só que o que eu penso em casa Eu guardo aqui dentro E eu vou te explicar o porquê Por causa da que é que eu vou te bater E eu mando você se fuder O que eu penso em casa Eu guardo aqui dentro Porque eu sou MC O que eu penso aqui Eu deixo pra fora Porque o que eu tenho dentro Vocês não vão então ouvir Quem vai ouvir realmente Vai ouvir sua falha Pensa em casa e manda na batalha Acabou o mingau Agora é minha falha Eu vou inscrito Pra batalha Esse é o jeito que tá de brincadeira Você vem revoltado pra batalha Quando seu pai não te dá uma mamadeira Vai cantar de amarelo Tinha dado um salve Pro mano greco ali do lado Por causa que ele é aliado É de barulhos Ele é consagrado Porque você veio de amarelo E agora meu mano Você é cruel Realmente eu sou urso Você é abelha Hoje eu roubei todo seu mel É isso família É isso Palminha é o mínimo certo É isso Quem é arrastado Quem começou Barulho e mão pra cima Fazer mais de Caiore Não gostou? Bate palmas Diferentemente Lincoln É a próxima fase Que é a próxima em Peixe Tchau